Libra, o trabalho será o momento ideal para conseguir a colaboração e o apoio das pessoas para atingir as suas metas, tá bom, né? Você vai estar dando prioridade para a sua família, a partir daí você vai conseguir tomar decisões do trabalho. Conseguirá o retorno de um projeto criativo, tá? Faça, se aventure, acredite em você. Tô falando, hein? Para você que procura um emprego, né? Será um período para dar uma pausa, sabia? Não vai ser bom, esse mês não tá bom. Tá ruim para mim a gente conseguir trabalho. Salvo 33 vai te ajudar. Dá, lhe reza, né? Tá solteiro? Durante essa fase encontrará o equilíbrio emocional através da confiança. Priorize a sua independência, por isso não dê importância a pessoas focantes. Sabe? Pega no pé, tenha paciência com o amor. Você tem que ter certeza. Quanto menos você esperar, vai aparecer uma pessoa. Tá casadinho, comprometido? Aproveite ao máximo a companhia do seu parceiro, encontrando uma tarefa incomum a ser feita. Antes de definir essa tarefa, preste atenção se ela agrada a sua outra metade. Reserve um tempo para conversarem, para vocês saberem um do outro. Um equilíbrio, né? Para ter um relacionamento saudável. Saúde, durante o semestre, você vai precisar de cuidados. Por isso, procure manter o seu nível de energia elevado. Respeite seus limites. Pois é. Preste atenção na parte cardíaca. Durma depois do almoço. Nem que for no carro. 15 minutos. Isso vai te fazer um bem. Aliás, faz para todo mundo, tá? O céu é 96. A cor é roxa ou lilás. O banho é hibisco. Amo. Dia da semana, sexta-feira. Uau.